Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, para quem não só não conhece, esse aqui é o canal NABROK95 hoje trazendo para vocês o início da saga de The Legend of Korra para o Xbox 360, beleza? Antes de mais nada, vou dar uma especificada rápida sobre a parte passada. Parte passada, para quem não se lembra, a gente viu não somente a introdução em si dos fatos e dos controles, mas a gente viu os controles do jogo em si, beleza? Eu expliquei cada passozinho do controle e alguns que eu deixei de lado porque vão ser necessários que eu explique no exato momento em que eu ganhe, beleza? Pois bem, então sem perder mais tempo, vamos aqui em novo jogo, a gente vai começar essa saga no modo normal, já que aqui na parte passada eu tinha explicado que o modo extreme só pode ser destrancado quando a gente vence pelo menos o modo normal uma vez. Então simbora lá sem perder mais tempo para esse início de jogo. Simbora! Terra, Terra, Fio, Air, Water. Só o Avatar pode master os quatro elementos e trazer o balance ao mundo. Como vocês poderão ver, essa foi uma cutscene de introdução, beleza? Mas agora vamos para a introdução de verdade do game. Vamos lá, mais uma cutscene aparecendo na tela. Feliz então gente, checkbox aparecendo na tela e vamos começar a batalha. Simplesmente aqui vai ser só um hall de apresentação. Como eu acredito para vocês, na parte 0, o próprio jogo já explica os botões, né? Mas nesse caso aqui, como vai ser uma parte muito curta, então eu não vou precisar estar explicando porque eu já fiz isso na parte passada, beleza? Basicamente aqui então eu vou estar só especificando o que vai ser essa parte em si. Vai apresentar mais ou menos os botões e os elementos. No caso, o primeiro aí que é o elemento de água, que é basicamente um elemento muito poderoso e potente para ataques de longa distância. Se você quiser fazer um ataque muito perto, você vai fazer efetivo ataque forte. Elemento de pedra, excelente para ataques próximos ou ataques de pé, né? Devido a sua força e sua consistência na hora de invocar. Elemento de fogo, potente também no combate de perto e para fazer uma totalidade de hits, né? Porque é muito fácil, é um tipo de elemento que faz a personagem ficar muito rápida. E o elemento de ar é basicamente o melhor de todos, é o mais equilibrado. Porque ele é tão bom para perto quanto para mega distância. E ajuda muito na hora de você estar escapando de uma situação terrível, né? Simplesmente como tem tudo. Ao final você já tem aí a condição da vida, tanto de chi, né? Que é aquela barrinha que eu falei que ia só explicar quando a gente fosse ganhar. Mas no caso não vai precisar agora, tá? Teve até uns belos resultados, não deu tempo para explicar. Porque vai vir a próxima Kaxin agora. Olha só. Nossa, que tapa que tomei ali. Vamos lá para essa próxima Kaxin aí. Muito bem. Final da introdução. Vamos agora para a próxima Kaxin e especificar um pouco mais sobre esses eventos. Vamos lá. É Pro Bending Night once again in the semifinals of our Special Charity Championship Tournament. Proceeds will go to the Rebuild Republic City Farm to help prepare the city after Korra's epic battle with that giant man-spirit monster thingamajig two weeks ago. I hope you're not too rusty for this, bro. Me? Uh, I've been working the streets fighting crime. You're the one who's been fake waterbending. Nuttuck never face. Uh, guys, can we focus? There's the opening bell. Whoa! And there go Mako and Moniz. Now it's three on one. Thanks a lot, guys. Okay, bring it on. Round three. Beleza, então, gente. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que aquele foi só um rol de introdução, beleza? A história começa basicamente daí. Uma semana antes daqueles eventos todos, beleza? Que a gente acabou de ver. Estamos aí numa espécie de partida chamada de Pro Bending, que seria dobradores profissionais na tradução em português, beleza? A partir do momento que eu pressiono o botão lá, eu vou vir aqui pra vocês e explicar mais ou menos como é que vai funcionar, beleza? Esse jogo, na verdade, ele é realizado em um combate 3 contra 3, mas no caso aí é só 1 contra 3, porque os dois mil já foram eliminados. O objetivo é eliminar a primeira equipe ou, no caso, ganhar um pouco mais de terreno, derrubando aquela barrinha branca ali que sempre fica acima do personagem a partir de um hit, beleza? Que é basicamente a vida do personagem ou a barra de desmaio, que faz com que o personagem seja ligado pra longe. No caso, como esse que foi agora. Lógico, eu vou estar explicando a parte técnica dele, mas avançada, no final, porque vai ter uma parte que você vai precisar saber. Mas de resto, o lado que você precisa saber aqui é que você precisa derrubar esse adversário já de tempo a cada. Se você não conseguir isso, você basicamente vai perder o jogo, né? Porque se você ficar só com um jogador nessa base, você vai nem ficar em desvantagem, mesmo que você ganhe terreno, você vai perder por apenas ter um jogador vivo em campo. Então é meio complicado de você estar fazendo isso. Olha, derrotei primeiro. A tática boa aqui nesse tipo de jogo é derrotar sempre um dos personagens primeiro, um dos jogadores adversários, pra depois você ir derrotando os outros. Porque se não, fica complicado. Se você ficar 3 contra 3 no final ali, se você tomar um tapa, já era. Pra desviar, fica mais difícil, porque o campo vai encurtando. Vamos lá. Boa. Então, com 3 aí também da mesma forma, executados, e o tempo que você tem determinado. Falta 53 segundos, mas falta um só. Já era. Agora eu já vou conseguir ganhar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Foi! Já era. Derrotei agora. Beleza. Agora que a gente conseguiu ganhar, veio só as belas results. A medalha, que é o mais importante, né? Que foi a de platina que eu ganhei. O tempo de execução, que foi 2 minutos e 17, um tempo até muito bom. O bônus pela medalha, né? Que foi uma conquista muito boa. O bônus especial, que foi tanto que a gente deu. E o espírito de energia, que foi a somatória em geral. Mais uma cutscene que essa vai encerrar o capítulo 1. Ou seja, o primeiro capítulo de hoje. Vamos lá. Take out the wolf back. We'll find out. Hey, you! Stop! Hello? Sir? Are you all right? So, we need a name... Ha 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 ha. Ha 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 ha... Ah! Ha 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 ha! Aaah! Ah! e arCO 0 O As medalhas de batalha, que são uma de ouro e uma de platina No total geral, que ficou o Capture Medal, ficou ali uma medalha de ouro Bônus pela medalha, que foi de ouro, 20 mil Bônus especial, que foi o golpe que a gente deu, que já ajudaram na construção dessa pontuação E o Spirit Energy ali no final, que é a somatória geral total Que já foi ali no caso, para o Spirit Energy estar lá em cima, beleza? E beleza, gente, final desse episódio e final desse capítulo Já chegamos aí no menu diferenciado, abrimos o capítulo 2 Que aqui é o Back Alley, a gente fez esse daqui, que foi no Pike Corner O próximo episódio aí vai ser no próximo vídeo Temos aí também nesse menu o Final Medal, que só vai ser aberto na batalha final E o level ali, que vai ser a diferenciação, pressionando o botão LB ou RB Para você iniciar a saga em outros levels, beleza? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram e quiserem deixar o seu gostei ou favoritar, por favor, fique à vontade Se não, também da mesma forma Porque, afinal de contas, a sua opinião é mais importante para a evolução do canal Caso tenham gostado, se quiser ou puder, por favor, inscreva-se Porque se ajuda bastante a gente, ok? É isso, grande abraço a todos vocês Valeu e até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho